Você certamente já ouviu a frase Você é o que você come. É como se aquilo que comêssemos tivesse um impacto muito maior do que simplesmente nos fornecer energia diária. E de fato, cada vez mais os estudos têm mostrado que a comida que ingerimos possui um efeito poderoso no nosso sistema nervoso. De tal forma que entender a relação entre a nossa dieta e o nosso cérebro nos permite identificar os alimentos que beneficiam ou prejudicam esse órgão tão complexo. Além, é claro, a identificação dos alimentos que podem facilitar a nossa aprendizagem e que nos permitem deixar o cérebro mais saudável no longo prazo. Mas quais seriam esses alimentos? Como que aquilo que a gente come afeta nosso sistema neural? E além disso, como que o conhecimento sobre o nosso cérebro pode nos ajudar a entender nosso apreço por comidas que fazem mal a longo prazo, como açúcar e gordura? Então assiste o vídeo até o final, porque tudo isso vai ser respondido no episódio de hoje. E se você não me conhece, eu sou Alberto Delísola e nesse canal a gente fala de psicologia, filosofia e neurociência. E se você quiser receber mais conteúdos como esse, já clica agora no gostei. Isso, clica no gostei, não custa nada, mas você ajuda o algoritmo do YouTube a entender que esse conteúdo é relevante. O nosso cérebro ocupa apenas 2% da nossa massa corporal, mas chama bastante atenção o fato de ele gastar cerca de 20% da energia que consumimos. Portanto, apenas com esse dado de consumo energético, já dá pra imaginar como que os alimentos que ingerimos vão impactar diretamente nas nossas funções cerebrais. Mais do que isso, o cérebro responde à busca e ao próprio consumo da comida. Isso acontece porque ao longo da nossa história evolutiva, Os indivíduos que sentiam prazer ao se alimentar tendiam a buscar mais os alimentos e, consequentemente, adquiriam mais energia para sobreviverem e para deixarem descendentes. Voltaremos a esse ponto mais tarde. Mas antes, vamos dar uma olhada nos efeitos de alguns nutrientes no funcionamento cerebral. Esses componentes podem afetar nosso cérebro de várias maneiras. Uma delas é interferir na produção das moléculas chamadas de neurotransmissores, que são mensageiros químicos do cérebro. E, além disso, elas podem atuar sobre a membrana dos neurônios, sobre a condução das informações dentro do sistema nervoso ou na conexão entre os neurônios, que chamamos de sinapse. Por exemplo, os aminoácidos que ingerimos através da dieta, como o triptofano, são os precursores de neurotransmissores importantes, como a serotonina. O aminoácido que citamos é exemplo dos chamados aminoácidos essenciais, ou seja, que não podem ser sintetizados pelo nosso corpo. E devem, portanto, ser obtidos através da alimentação. Nesse caso, pela ingestão de banana, leite, ovo, chocolate amargo, dentre outros alimentos. Note, portanto, como que a ingestão de nutrientes impacta indiretamente o nosso bem-estar, nosso sono, nossas funções cognitivas e nosso apetite. Afinal, eles estão na base da síntese de moléculas importantes para o funcionamento do cérebro. Além dos aminoácidos, estão cada vez mais esclarecidos os efeitos que os lipídios da dieta têm no nosso cérebro. Por exemplo, o ácido graxo ômega 3DH, que obtemos principalmente por meio do consumo de peixes, é um dos principais componentes das membranas dos neurônios. E, como consequência, ele é essencial para manter a integridade das membranas, a transmissão de sinais entre neurônios e o fenômeno de adaptação do cérebro, que é conhecido como neuroplasticidade. Ou seja, é um composto essencial para manter nossas funções e também para a aprendizagem. Além disso, alguns alimentos, como frutas vermelhas, nozes e vegetais, contêm antioxidantes, que ajudam a combater os chamados radicais livres, que têm o potencial de danificar células. Portanto, alimentos desse tipo são essenciais para manter o cérebro saudável. Porém, da mesma forma que a comida pode nos manter saudáveis, o consumo de alguns alimentos podem sim ter o efeito contrário. Os estudos que avaliam os efeitos de uma alimentação com alto teor de gordura trans e de gordura saturada têm revelado problemas dos mais diversos. Os trabalhos com roedores, por exemplo, mostraram que os ratos que consumiam junk food, ou falando em bom português brasileiro, aqueles que só comiam besteira, tiveram declínio cognitivo e diminuíram a plasticidade do hipocampo, uma região que é muito importante para a memória e para a aprendizagem. Tudo isso após apenas três semanas de dieta. Esses achados, aliados a outros achados com humanos, apontam que o consumo prolongado de tais alimentos aumenta o risco de disfunção neurológica. Nesse ponto, vale citar que está sendo criada toda uma área de investigação que é dedicada a desvendar a relação entre dieta e saúde mental. Por exemplo, uma revisão sistemática, ou seja, um artigo que revisou o resultado de vários trabalhos, analisou 21 estudos sobre a relação entre depressão e dieta. E nesses estudos foi encontrado que a alta ingestão de frutas, de vegetais, peixes e grãos integrais pode sim estar associada a um risco reduzido de depressão. É claro que ainda é cedo para dizer o quanto que a dieta está envolvida no risco para psicopatologias ou para atribuir um efeito de causa e efeito entre o consumo de certos alimentos e índices mais baixos de depressão. Mas os resultados dos trabalhos indicam que as pesquisas na área precisam sim continuar e verificar essas relações. E lembre-se, é claro que saúde mental, assim como toda manifestação comportamental ou cognitiva, é extremamente multifatorial. E é claro que vai depender de vários aspectos da nossa vida. Se for demonstrado que a dieta tem um papel importante na prevenção de transtornos mentais, não podemos ignorar outros bons hábitos, como exercício físico regular, boas noites de sono e consumo reduzido de álcool e outras drogas. Mas ao chegar nessa conclusão, percebemos que temos alguns desafios pela frente. O primeiro é enfrentar a predileção que temos para gostar de porqueira, para gostar de gordura, açúcar. O que é possível de ser observado no sistema de recompensa do nosso cérebro é que ele é muito ativado quando a gente consome esse tipo de alimento. Isso pode parecer um comportamento contraditório inicialmente. Afinal, por que o nosso cérebro processa prazer quando comemos algo que faz mal a longo prazo? A evolução não teria selecionado pessoas que gostassem menos desse tipo de alimento, já que elas poderiam sobreviver mais e deixar mais descendentes? Acontece que essa característica não foi selecionada num contexto recente, mas sim há milhares e milhares de anos, num ambiente ancestral no qual nossa espécie evoluiu. Nesse ambiente ancestral, o alimento era algo muito escasso. E qualquer oportunidade de consumir açúcar e gordura deveria sim ser aproveitada com abundância, já que eles são ótimas fontes de energia. Porém, no nosso mundo atual, no qual a maior parte das pessoas tem acesso a todo tipo de doce, de gordura, andando apenas alguns metros, essa característica se tornou desadaptativa. Nós comemos hoje com um cérebro de milhares de anos atrás. E o resultado é o acúmulo de gordura no nosso corpo. Se não as queimamos, podemos também ter altos índices de obesidade e maior vulnerabilidade a doenças cardiovasculares e a diabetes. Portanto, o primeiro desafio é conscientizar as pessoas sobre o problema dos excessos, de forma a reduzir o consumo desenfreado de gorduras e de açúcares. E o outro desafio é o nosso estilo de vida hoje. Além de aparentemente ignorarmos os benefícios de uma boa alimentação, o ritmo de vida que a gente tem hoje também desfavorece a busca por uma alimentação caseira com alimentos frescos e nos leva a optar por alimentos industrializados, processados, com alto teor de gordura, açúcar e sal. Além, é claro, dos fast foods. Somado à falta de exercícios físicos, temos a pouca variedade de nutrientes, que também tem um potencial extremamente prejudicial para o nosso corpo e para o nosso cérebro. Um dos obstáculos para mudarmos esse padrão é a familiaridade com esse ritmo de alimentação desde a nossa infância. Inclusive, um estudo de 2014 do Centro Médico da Universidade do Kansas investigou a resposta do cérebro de crianças a logotipos de marcas famosas, sendo metade de marcas alimentícias e metade de outras marcas. E foi observado que o córtex singular do posterior, uma região relacionada ao controle do apetite e da motivação, foi mais ativada ao ver a logo de redes da indústria de alimentos. Em nível cerebral, era como se as crianças estivessem de frente para a guloseima que a marca representa. E esse achado nos mostra como ficamos suscetíveis desde a infância à influência das marcas na nossa motivação para nos alimentarmos. Isso quer dizer que, ao chegar na idade adulta, passar a comer uma comida caseira, saudável, e abdicar de um lanche numa rede de fast food famosa, pode sim ser algo muito difícil. Bom, mas em resumo, o ideal para o nosso cérebro e para o nosso corpo é manter uma dieta variada, com diferentes tipos de alimentos e diversos nutrientes. Um bom funcionamento cerebral depende disso. E é justamente por causa da necessidade de múltiplas fontes nutricionais que você deve ficar atento a suplementos propagados por aí como praticamente milagrosos e que vão servir para qualquer pessoa ou para qualquer corpo. Antes de usar suplementos ou de modificar a sua dieta, criar uma dieta, procure sempre um profissional especializado. Porque dependendo do que você estiver comendo, você pode acabar alcançando o efeito oposto daquele efeito que você realmente quer. E aí, você já sabia que a nossa alimentação alteraria tanto assim o nosso cérebro? Tem uma sugestão para vídeo? Pode deixar nos comentários. E lembre-se, se você quiser se tornar um apoiador do nosso projeto, clica no link na descrição. Você vai ver que tem várias formas de você poder nos ajudar. E certamente, você vai achar o plano que mais combina com você. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho